Olá, tudo bem? Eu sou a Romy Emin, sócia fundadora da Outler's Academy, escola de idiomas focada em Business English. Nesse vídeo eu vou falar da pronúncia de vantagem, desvantagem e vantajoso em inglês. São palavrinhas que às vezes as pessoas erram. Então, vamos lá. Começamos por vantagem. Vantagem se fala advantage em inglês, advantage. Tente você, repita também, advantage, ok? Já desvantagem, o outro lado da moeda é disadvantage, disadvantage, ok? Então, por exemplo, você pode falar assim, what are the advantages and disadvantages in shifting our production to China? Ou seja, quais são as vantagens e desvantagens em transferir nossa produção para a China? Outro exemplo, what are your main competitive advantages? Quais são suas principais vantagens competitivas? Agora, vantajoso, vamos lá. Vantajoso se escreve dessa maneira. E aí, como é que se lê? Muita gente acaba se embananando. Mas a pronúncia é advantageous, advantageous. Então, o acento tá no T, tá aqui. Advantageous, ok? Então, tente repetir. Advantageous, ok? Então, por exemplo, você pode falar assim, this partnership will be advantageous for both companies. Ou seja, essa parceria será vantajosa para ambas as empresas. É isso aí, então, pessoal. Espero que você tenha gostado e entendido. Se gostou, lembre-se, inscreva-se no nosso canal de YouTube, é Outliers Academy. E lembra de ativar o sininho, pois assim você será o primeiro ou a primeira a saber dos vídeos novos que atualizamos. E também poderá assistir os anteriores, que eventualmente você perdeu. Tem muito conteúdo legal de inglês e carreira. Te convido também a acessar o nosso site, outliers.com.br, outliers.com.br, para conhecer os cursos e serviços que oferecemos. Quem sabe um deles não é o que você precisava para dar aquela guinada na sua carreira. Hoje em dia, o inglês é importante em todas as áreas e em todos os níveis, não é mesmo? Eu e minha equipe teremos o maior prazer em te ajudar. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye, bye!